Olá pessoal, estamos aqui com o Beto Alvarez e hoje vamos falar sobre a condroitina e a glucosamina. O que é isso, Mario? Você acabou de pedir isso para a Biospev? Sim, obrigado Biospev por estar sempre ajudando na minha saúde e qualidade de vida, principalmente. Esse complemento ele vai servir para que, gente? Para quem tem artrose, para quem tem artrite, desgaste nas articulações, é para isso que serve. Mas professor, você está precisando disso? Você tem artrite, tem artrose, tem problema nas articulações? Bem, devido a minha idade, eu passei uns 30 anos de idade, estou com 43 anos de idade, se vocês não sabem ainda, mas treino há muito tempo, tá? Então, às vezes, com o treino, com o peso, você acaba tendo um pequeno desconforto nas articulações. Então, você tem que cuidar, sim, da sua saúde e a condroitina e a glucosamina, ele vai ajudar você a manter, e eu vou explicar isso agora direitinho, eu estou até com as anotações aqui que eu vou explicar para você, que tem dúvida assim, ó, tintim por tintim. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que, se você vai usar a glucosamina e a condroitina depois desse vídeo, gente, saiba que seu médico e seu nutricionista tem que estar à frente disso, ou seja, só com a indicação deles para saber a composição que vocês têm que tomar, tá? Principalmente se você tem problema nas articulações, está com dor aqui, está com dor ali. Então, vamos ao que interessa. Eu peguei aqui o aparelho do câmera. Câmera, com licença, tá? Tudo bem. Se chegar alguma mensagem, eu vou ler aqui para todo mundo ver, mas vamos lá. Vamos lá. A glucosamina e a condroitina são duas substâncias indicadas para melhorar o fortalecimento das articulações. Se você vem sentindo dores, pode ser um despreparo, uma falta de alongamento, uma falta de fortalecimento. E com tudo isso, se você está alongado e fortalecido, quando você vai pegar algum peso ou um simples movimento, você pode estar machucando e pode estar deteriorando aí as suas articulações. Principalmente se você tem um histórico na família, seu pai, sua mãe, sua avó tem esse problema já crônico, tá? Então, você ouve aí uma herança genética. Então, você tem que cuidar das suas articulações. Agora, vamos continuar lendo aqui que eu separei um, dois, três, quatro, cinco itens que são os principais. Na internet, você vai ver vários assim, mas eu selecionei aqui os principais. Vamos lá. Reduzir a dor das articulações. Uma vez que a condroitina e a glucosamina agem no seu corpo, o seu corpo passa a produzir, tá? Passa a produzir mais substâncias e ajudando mais ainda as suas articulações. Ele vai se regenerando, vai regenerando aquela parte dos seus ossos, das suas juntas, como chamamos, né? Para que você não tenha mais esse desconforto, tá? Então, essa é a primeira. Aumenta a lubrificação das articulações. Sim, com essa capa, vamos dizer. Vamos supor que isso aqui é o seu feno, né? Aqui está encaixando no seu quadril. O osso, ele não pode bater osso com osso ali, tá? Que é essa parte aqui, ó. A perna é ligada aqui, tá? E aqui, esse osso, ele faz esse movimento aqui, tá? Esse osso aqui, que é o feno, ele tem uma capa protetora, tá? Que com o tempo vai se desgastando. Você faz muito esforço físico, principalmente. Dependendo, não necessariamente só com o esforço físico, mas também com o tempo, tá? Eu estou com uma certa idade que já foi deteriorando, vai se desgastando essa capa protetora que está aqui em cima, para que não venha bater osso com osso, tá? Justamente com as articulações. E aí, a condorina e a glucosabina, ele vai fazer com que essa capa se regenere mais forte. E, consequentemente, foi o que eu li aqui e que tem aqui, tem nos estudos, que ele acaba lubrificando. Uma bicicleta se regenera, mais lubrificação e menos dores para você, tá? Vamos ao próximo. Inibir as enzimas que destrói a cartilagem. Quando você tem algum impacto, quando você tem alguma pancada, o seu corpo, ele vai mandar para lá umas enzimas. Ele vai criando enzimas que vai destruir. E com a condorina e a glucosabina, ele vai criar essa capa aí e vai estar sempre mantendo essa lubrificação e vai evitar com que essas enzimas cause maiores problemas aí também, tá? Agora, vamos lá. Preservar o espaço intraarticular. Uma vez que está forte, uma vez que criou essa capa protetora aqui nos seus ossos. Não só da perna, tá, gente? Nos ombros, tá? Todas essas articulações. No momento que ele faz isso, ele preserva, tá? Ele vai preservar. Então, qualquer tipo de impacto, qualquer movimento rápido que você faz, ele está preparado. Então, para isso que servem esses nutrientes. E vamos para o último, que eu achei super interessante. Combater a inflamação. Por que ele vai parar a dor? Uma vez que ele começa a se regenerar, tá? Então, cada vez que você vai fazendo esforço físico, vai levantando o braço, vai pulando... Enfim, você vai ter ele fortalecido e, consequentemente, você não vai obter dores, tá? Você não vai ter dor mais porque ele vai estar protegido. Então, é a glucosamina e a condroitina que vai fazer você melhorar isso. Então, a biostérapa, vamos deixar de blá, 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 porque está na hora de eu tomar o meu, tá? Então, é meu. A gente tira o olho, porque esse é meu. Ele vem aqui, ó. Com a glucosamina, para mim, veio 1,5 miligramas, tá? E a condroitina veio com 1,2, tá? Esse é o, para mim, o meu peso, para a minha idade, tá? E para o meu preparo aí, eu vou preparar literalmente aqui, ó. Ele vem no sachezinho. Sabor laranja, gente. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar no meu squeeze. É super prático. Você pode levar para onde você quiser. Ah, mas eu esqueci o meu pote que vem com o negocinho que coloca dentro. Gente, é prático. Está aqui, ó. É só você abrir, coloquei em uma garrafinha ou pode colocar no cobre. Porque eu sou mentido mesmo e eu quero mostrar o meu squeeze aí. Obrigado, biostérapa, mais uma vez. Está sempre se preocupando com os mínimos detalhes, né, gente? Aí eu vou colocar aqui. Não pode acabar, não pode escapar nenhum. Nem uma fumacinha do meu pozinho mágico. Ótimo. Aí eu vou colocar aqui. Aqui tem 300 ml de água. Vou colocar aqui. Na verdade, não precisa nem chacoalhar tanto porque ele já dissolve na água, tá? É rápido. Então, e agora eu vou beber. Ótimo. Sabor laranja. Aliás, eu não sei se tem outros sabores, biostérapa. Tem outros sabores? Porque de laranja é muito bom. Imagina de uva, imagina de outros sabores. Tá? A próxima vez eu vou pedir outros sabores. Tá, gente? E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aqui. Lembre-se sempre, gente. Sempre com um médico e um nutricionista à frente para te indicar todos esses nutrientes. Não só isso, mas com qualquer coisa que você faça de alimentação, suplementação, complemento alimentar. Certo? Galera, o Instagram tá aqui embaixo. Tá, ó. Tá aqui embaixo, literalmente. Tá aqui o meu Instagram. Segue lá também, que é Quero Treinar. Segue também o Instagram da Biostérapa. Vou deixar aqui na tela e vou deixar aqui na descrição também, lá embaixo. Você clica lá, vocês vão ver várias coisas legais e bom para a saúde também, certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal agora mesmo, aqui embaixo e dá um like também. Nossa, quanta coisa, né, gente? Mas ajuda mais ainda para que a gente possa fazer mais e mais e mais vídeos para vocês, explicando cada detalhe dessas coisinhas maravilhosas que a tecnologia, a ciência vem aí mandando para a gente. A gente tem que saber, tem que ter essas informações. Então, se vocês têm dores aí, osteoporose, artrite, artrose, faça isso, tá? Estuda um pouquinho mais, veja esse vídeo, segue o Adiostérapa e pergunta lá para eles também, tá? Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho